Olá, tripulante! Sou o JP e vou mostrar como efetuar a compra do curso Navionics Bolting HD. Acesse a página de venda do curso usando o link fornecido. Aguarde o carregamento da página de vendas do Hotmart. Verifique todas as informações e detalhes do curso antes de prosseguir com a compra. Estando tudo ok, você deverá preencher as informações no formulário no final da página. No primeiro campo, digite o seu nome completo. No segundo campo, digite seu e-mail. No terceiro campo, digite novamente o seu e-mail. Caso possua um cupom de desconto, digite ele e clique no botão Aplicar. Verifique se o cupom está válido e o valor do desconto. Agora você deverá selecionar uma forma de pagamento. Temos cinco opções disponíveis. Cartão de crédito, cartão virtual caixa, boleto, PayPal e débito bancário. Para pagamento com cartão de crédito, você precisará ter o seu cartão em mãos. Preencha o número do cartão, o nome que aparece no cartão, mês e ano de vencimento e código de segurança. Estando tudo correto, você deve escolher o número de parcelas. Revise o preço, desconto e total a pagar e clique no botão verde Comprar Agora. Para pagamento com cartão virtual caixa, você deverá informar o número do cartão, o nome que aparece no cartão, mês e ano de vencimento e o código de segurança. Revise o preço, desconto e total a pagar e clique no botão verde Comprar Agora. Para pagamento com boleto, você deverá ler os detalhes. O pagamento será à vista. Levará até três dias para compensar e fique atento à data de vencimento. Informe seu CPF ou CNPJ, revise o preço, o desconto e o total a pagar. E então clique no botão verde Gerar Boleto. Para pagamento com Paypal, revise os detalhes, o preço, desconto e total a pagar. Então clique no botão amarelo Pague com Paypal e siga as instruções apresentadas. Para pagamento com depósito bancário, verifique se o seu banco está disponível na lista. Revise os detalhes desta forma de pagamento e atente que sua fatura mostrará Safety Pay Brasil ao invés de curso na Avionics. Revise o preço, desconto e total a pagar e clique no botão verde Ir para site de pagamento. Pronto! Você agora deverá esperar a compensação do pagamento de acordo com a forma de pagamento escolhida e receberá um e-mail com as instruções de como acessar o curso na plataforma Hotmart. Verifique também se o e-mail não caiu na sua caixa de spam. Obrigado e nos vemos no curso! Obrigado!